Ah, Jorzinha! Ah, Jorzinha! Bora, minha filha! Olha, meu chupinha, tá indo na bala minha. Ah, moleque! E vem assim, ó. Um dia que você só me enganava, Que no meu ocorriu você só nos dava. Escute o meu coração. Um dia que eu perdi, você só me enganava, Que no meu ocorriu você só nos dava. Eu desistido de amor. Não foi desistido de ti, eu falho. Me desculpe, amor, eu te quero e no meu namor. Vai da minha beleza, eu não me quero. Não me ame, isso eu estou desistindo de ti. Não vem! E só me submeti. E só me submeto assim. Escute o meu coração. Escute o meu coração. E vem assim, ó. Sempre que eu perdi, você só me enganava, Que no meu amor eu só me enganava. Escute o meu coração. Eu posso curar a voz? Tá vendo? Sempre que eu perdi, você só me enganava, Que no meu amor eu só me enganava. Eu desistido de amor. E no meu coração. Eu sempre te amava. Me desculpe, amor, eu te quero e no meu namor. Sair da minha beleza, eu não te quero e no meu namor. Eu não desisto, estou desistindo de ti. Estou estando em ti, estou sofrendo assim. Estude o meu coração. 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 Eu desistido de amor. Que bem. Olha. Eu vou poder sempre te amar. Me desculpe, amor, eu te quero e no meu namor. Sair da minha beleza, eu não te quero. Não te quero e no meu namor. Eu não desisto, eu estou desistindo de ti. Vem, vem, vem Estou pensando em ti Estou sofrendo assim Escute o meu coração Escute o meu coração